Música Dando continuidade aqui, esta aula é, digamos, dando uma explicação a algumas dúvidas que muita gente me faz tanto pelo e-mail, no message do Facebook, WhatsApp Quando eu vendo um arquivo como este aqui, de um convite vazado 90% das pessoas costumam perguntar qual a configuração que usa para o corte E esta resposta não existe na verdade Este convite aqui, vamos fazer a arte deste convite aqui É um convite para casamento com a base vazado Por que esta resposta não existe? Porque há muitas variáveis que implicam nesta resposta Qual o papel que você está usando? Qual a gramatura que você vai usar? A agulha que você está usando? Sua base também influencia se ela está lisa? Se ela está nova? Se sua cola está boa? Se sua base já estiver um pouco gasta com aqueles riscos E a cola não estiver boa Você já não consegue fazer um detalhe muito grande no seu convite Este aqui, ele é bem simples A espessura do papel aqui, a parte mais fina são estas aqui Ele está bem largo Ele corta tranquilo Eu acho que mesmo com a sua base ruim E sua agulha não muito boa Já bem usada, você consegue cortar ele tranquilo Pronto Este outro modelo aqui Veja aqui os detalhes do corte O papel é bem fino E se sua base não estiver lisa Estas linhas aqui, a folha pode dar uma escorregada, mexer E você pode estar perdendo seus convites aqui Por conta de ela estar torando aqui esses pedaços Então, o que acontece? Quando o pessoal pergunta Ah, qual a configuração eu uso para esse convite? Ela espera que eu responda o seguinte Ah, você coloca velocidade 5 Força 20 Papel médio decorado 60 libras E ela vai enviar esse arquivo para o corte Mas a agulha dela não é a mesma que a minha O papel que ela está usando não é o mesmo que o meu A base dela não é o mesmo que o meu Então, para cada base de corte Para cada agulha Para cada papel É uma configuração Eu tenho esses três tipos de agulha Das minhas máquinas Eu uso essa agulha que veio padrão E uso essa outra aqui que eu comprei Essa numeração aqui Que a gente vai colocando À medida que a agulha vai sendo gasta É justamente essa força aqui Que a gente está colocando aqui na configuração Se a minha agulha é nova Eu vou usar uma espessura de agulha aqui Na 3, na 2, na 4 A depender do papel também Independente da agulha da silhuete Tanto da câmera 3 como a 4 Ela vai ter essas numerações de espessura Essa aqui, a gente clicando aqui Ela vai mudando aqui E eu tenho que colocar na configuração Aqui, digamos essa aqui Eu estou na 8 Se eu vou usar com essa aqui Eu tenho que colocar aqui na 8 A velocidade para convites vazados Geralmente a gente usa a mínima possível E a força vai depender também Da sua agulha, da sua base Da sua folha passada A gente usa uma só É necessário a gente usar uma só A gente, digamos que Eu estou usando a 5 Mas para uma espessura de papel Geralmente eu corto passando duas vezes Porque o papel é grosso Então é melhor eu colocar Na 6 ou na 7 E passar uma vez só E colocar uma força maior Do que passar duas Porque como os detalhes são mínimos A gente pode estar perdendo aí O convite Se ele passar um pouco E torar Ele não passar no mesmo local A segunda passada Então o que acontece Para cada agulha Que eu estou usando Cada espessura de agulha Se ela é nova ou velha Para cada papel E cada base independente Não existe uma configuração Ah, mas eu comprei já Com outro cliente E ela me passou Me forneceu as configurações Tá E se eu passar essas configurações Que eu uso E não der certo para você Você perder aí seus convites Porque você confiou Na minha configuração Ah, eu usei É para um arquivo desse Eu uso Na minha Silhouette 3 Eu uso com essa agulha Porque eu posso estar comprando Agulhas com ângulos diferentes Se eu vou fazer um corte Nesse estilo aqui Que os detalhes são menores Eu uso uma agulha De 30 ou 45 graus Se eu vou fazer um corte Com mais precisão Com mais detalhes Eu vou usar uma agulha De ângulo 60 graus Então o que acontece Na minha configuração Eu uso essa agulha De 60 graus Que o ângulo dela é mais fechado Então ela vai fazer Um detalhe menor Eu uso a velocidade aqui O mínimo No 1 ou 2 A força E a numeração aqui Vai ser Fazendo testes Eu vou colocar um convite Vou colocar Na base E vou colocar aqui A minha numeração aqui Que eu uso padrão Para um Um determinado arquivo Vou colocar uma força aqui E vou fazer o teste Eu posso estar fazendo o teste Esse teste aqui E ele vai fazer aquele cortezinho O quadradinho No canto da folha Ele vai fazer um corte Mais ou menos assim No canto da sua folha Ele vai fazer um corte Pequeno assim Então Qual é esse teste O que acontece Nesse teste aqui Você vai colocar A sua folha Aqui você vai fazer os convites E vai mandar fazer esse teste Se você conseguir Depois dela cortado Tirar esse pedaço aqui Com tranquilidade Sem estar puxando Sem estar precisando Destacar Ou ficar um pedacinho Aqui Nos cantos Então A configuração está boa Para você fazer o corte Caso você mande fazer o teste E ele Não destacou direito Você Aumenta um pouco a força Ah Já está no máximo a força Então você vai lá Aumenta a espessura Da agulha Você vai na agulha Aumenta um pouco a espessura também Digamos que ela já estava na 8 Não cortou direito Você vai colocar na 9 Vai colocar aqui na 9 A força você vai diminuir Já que ela já estava no 8 Já estava no máximo E vai mandar fazer o teste novamente Claro Você não vai mandar na mesma folha Porque ele vai fazer o teste no mesmo local Você manda Coloca um pedaço só da folha E manda fazer o teste Ah, não cortou ainda Você vai lá Coloca o máximo De força Faz o teste Ah, não cortou Coloca no 10 Ah, beleza O 10 cortou Tranquilo Nessa força aqui Na espessura A folha cortou O teste cortou tranquilo Ele soltou Sem estar Precisando destacar Num pedaço Mesmo eu fazendo esse teste É... Digamos que esse pedaço aqui Na minha base A minha base esteja lisa Mas na base Digamos que Por ela ser uma base Que você usa constantemente Digamos que você faz Muita caixa milk Então você vai perceber Que na base Em si Vai estar aqueles riscos Em cima Um em cima do outro No desenho da caixa milk E quando a agulha Estiver passando por ali Ela pode Trepicar Dar um pulinho E Seja exatamente Em cima de uma folhinha dessa Você Digamos aqui Se eu Esse convite Não tem nenhum pedaço Assim que se eu cortar Eu perco alguma folha Mas tem Tem convites Que se eu Perder esse pedaço aqui Essa folha inteira Eu perco Porque ela pode ser Que não esteja colada Aqui e aqui Tá entendendo? Então A sua base Também ela tem que estar lisa O que eu aconselho Quando vai fazer Esses convites Vazados Você limpar Sua base Direitinho É... Raspar A cola velha Que esteja nela Se a base Tiver muito riscada O ideal É você estar sempre Com a base lisa E Fazer as configurações Uma por uma Fazer o teste Pra que você Não possa Estar perdendo Aí Folhas E É como eu disse Não tem uma resposta Exata Pra quem quer Fazer esses convites E ter uma configuração Exata Não é pelo convite A configuração De corte Não é pelo arquivo É pela sua agulha A base De corte A cola E o papel E caso Eu vou estar Mais pra frente Eu vou estar mostrando aqui Como eu faço A minha base Eu Como Na aula anterior Eu tinha falado que Eu não uso a base Original da Silhouette Eu faço Ela de acetato Mais pra frente Eu vou estar mostrando aqui Como eu faço A minha base E como Como eu coloco A cola O tipo de cola Que eu coloco A maneira correta De estar limpando Essa base Eu vou estar mostrando aqui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma